Debruçada nas águas de um regato, a flor dizia em vão a corrente onde bela se mirava, ai, não me deixes não, comigo fica, ou leva-me contigo, dos mares a amplidão, límpido ou turvo, te amarei constante, mas não me deixes não, e a corrente passava, novas águas após as outras vão, e a flor sempre a dizer curva na fonte, ai, não me deixes não, e das águas que fogem incessantes, a eterna sucessão, dizia sempre a flor, e sempre em balde, ai, não me deixes não, por fim, desfalecida, e a cor murchada, quase a lamber o chão, buscava ainda, a corrente por dizer-lhe, que a não deixasse não, a corrente impiedosa, a flor enleia, leva-a do seu torrão, afundar-se, dizia, a pobrezinha, não me deixaste não, não me deixes, Gonçalves Dias.